Bom, logo depois da virada tem quem aproveite o primeiro dia do ano pra fazer o que? Uma listinha de metas, viu? Você tem esse hábito? Eu, por exemplo, sempre faço 10 metas para o ano, viu? Só que apesar disso, tem muita gente que no primeiro obstáculo desiste de tudo o que foi planejado. Sentir-se bem em relação ao futuro é importante pra nossa felicidade. Todos nós precisamos de objetivos para nos sentirmos motivados. Mas eles precisam ser desafiadores o bastante para nos manter animados. Mudar de corintiano passando? Não, aí já tirou. Já ficou gravado, o senhor vai mudar, já é só a meta pra 2019. Aí não, Maquita, falha. Não, gagueja. Fiquei nervoso por causa que me tirou de ser corintiano. Também não precisa mudar de time. Basta se preparar e separar os dedos. Vai lá, cada dedo, uma meta a ser cumprida. Estar com Deus, saúde e os nossos familiares. Essas são suas metas pra 2019? É. O Vinícius não usou os dedos para lembrar de suas metas. Ele escreveu no papel os objetivos. As palavras escritas em 2013 se concretizaram em 2018. Aos 23 anos, casou, montou o apartamento e abriu o próprio negócio. Mas como é que ele conseguiu? Foi mágica? Foi? Você tem que estar muito determinado. Deixar de fazer algumas coisinhas para conquistar aquilo que você quer. Então é um trabalho a longo prazo, na verdade. Não é no passe de mágica que as metas se realizam. A palavra é autoconhecimento. Até porque o baixo índice de cumprimento de resoluções acontece porque muitas pessoas desistem quando o primeiro obstáculo aparece. E aí deixam a listinha de lado. Às vezes não é por falta de vontade, mas por não estar enxergando o que realmente precisa ser trabalhado. Quando a pessoa não sabe exatamente o que ela quer, para que ela quer, por que ela quer fazer aquilo, é isso que vai impedir ela de realizar. Porque quando eu não tenho clareza, eu não sei necessariamente quais são os recursos que eu vou precisar. É essencial colocar as ideias no papel. Mas a nossa coach deu uma repaginada na tradicional listinha de metas. Eu uso essa ferramenta aqui, que eu chamo de roda da vida, onde a gente vai colocar várias áreas da nossa vida. Então, a nossa trabalho e carreira, finanças, nossa saúde, relacionamento amoroso, família, equilíbrio emocional. Nessa roda, o que a gente faz? A gente vai montando tipo um gráfico, porque você vai fazer uma alta análise e você vai se dar uma nota. Eu tenho aqui também uma outra ferramenta muito legal, que a gente vai dividir em quatro áreas. Então, eu posso pegar o seguinte, na área financeira, pessoalmente, o que eu desejo na minha área financeira pessoalmente? Eu quero trocar de carro. Então, eu tenho que perguntar se é possível especificar essa meta e colocar um tempo, que seria o meu objetivo de alcançar essa meta, esse objetivo. Mas, ei, se você é mais do tipo, deixa a vida me levar, nem precisa se descabelar, não. Metas funcionam quando possuem significado real, sem excesso ou pressa. Cada um a seu tempo. E se preferir sentar e esperar as coisas fluírem, tudo bem também. Tendo bom humor. Deixa fluir. Tem algum sonho para 2019? Não precisa nem cumprir. Paz e saúde só. É isso? Só para mim. Dinheiro? Para pagar as contas já está bom, né? E um amorzinho? É, acho que sim. Acho que essa é uma meta essa. Então, meta para 2019. A gente pode sentar para esperar? Vamos sentar e esperar, né? Vamos esperar. E não pode desistir nunca, né? Porque realmente, às vezes, uma meta não foi alcançada no ano anterior, que você vai desistir das metas para o ano seguinte. Eu costumo fazer uma lista com 10. Esse ano, por exemplo, eu cumpri 6 das 10. Fiquei um pouquinho acima da metade aí, mas algumas que eu não cumpri foi por relaxo da minha parte, viu? E para você que está aí do outro lado, ficou interessado em colocar as metas em prática, basta acessar o nosso portal e conferir as ferramentas que estão disponíveis ali, que a gente mostrou na reportagem. É muito legal, viu? Você consegue acessar, tem as informações e consegue, inclusive, baixar aquelas duas ferramentas que ela mostrou para a gente ali na Priscila Andrade. Como que eu faço com essa grande? Acessa lá, sbtinterior.com e você consegue, então, ter acesso a essas informações.